Crenças limitantes, religião e superpoderes, qual a relação dessas coisas no teu desenvolvimento e que tanto te impede de crescer? Peço desde já a curtida, o comentário e o compartilhamento para que vocês ajudem o canal a crescer e para aqueles que desejam um desenvolvimento pessoal, espiritual e se leva a sério nessa existência quer um amanhã melhor para si mesmo, deixo minhas obras, meus livros aqui na descrição deste vídeo por um preço extremamente baixo e acessível a todos. Religião e crenças limitantes, será que tais coisas podem impedir você de atingir a sua ilimitude? Porque você é um ser ilimitado, você é um ser que possui superpoderes, não o que Hollywood prega, não naquele formato, mas sim, você tem superpoderes a serem desbloqueados, mas precisa se livrar das amarras da religiosidade e de crenças limitantes, traumas, problemas, conflitos, várias e várias questões que permeiam profundamente o teu subconsciente, a tua alma e o mais profundo do teu espírito, enquanto você não tomar uma atitude em relação a isso, nada será possível fazer, nenhum voo mais alto, nenhum superpoder poderá ser alcançado. Para um olhar comum no dia a dia, um ser humano médio, vai para o teu trabalho, vai para os seus afazeres diários na Matrix, este está com escamas nos olhos e para este personagem, para este ser humano, a existência parece muito simples, pois a vida dele basicamente é uma rotina, uma rotina materialista, uma rotina cansativa, onde este tem que lidar com coisas materiais finitas, degradantes, extremamente complexas e que afastam este de tudo aquilo que é importante, espiritual e transcendental. Mas, eu lhe afirmo e afirmo para essa pessoa, não, a existência ela é grandemente complexa, muito complexa, infinitamente complexa, são universos dentro de universos, dentro de universos, dentro de universos, e nem estou me referindo aos universos fora deste universo terreno, do nosso planeta Terra, nós mesmos como indivíduos possuímos universos impenetráveis dentro de nós mesmos, nós, sim, indivíduos, separado, separando aquilo que não dá para separar, nós, indivíduos, somos grandes universos em nós mesmos, só que nós não acessamos nada disso, o que nós sabemos de nós nós mesmos é a ponta do iceberg, 10%, 5% nós conhecemos de nós mesmos, é só a cabeça de gelo que está para fora da água, e os outros 90% que estão submersos, nosso subconsciente, nosso inconsciente, nosso metaconsciente, infinito, infinito, improvável, inatingível, indiscernível, indiscernível, principalmente, com essa conjuntura de questões limitantes, não estou aqui querendo apedrejar a religião, não, como eu já disse em áudios anteriores, ela é razoavelmente importante até certo ponto, dali para frente, não mais, mas não é a religião em si, é a religiosidade, o dogma, o maniqueísmo, o sim e não, o pode e não pode, o certo e errado, o belo e o feio, não, isso é um erro, isso é limitante, isso é problemático, independente deste maniqueísmo, independente do sim ou não, do poder ou não poder, as pessoas vão fazer do mesmo jeito, porque isso é equivocado, as pessoas podem fazer, as pessoas podem desenvolver o que elas quiserem, sendo proibido ou não, a questão não é essa dualidade nojenta, a questão é, convém? Sim, tudo lhe é permitido, mas nem tudo convém, só aí a gente já derruba esse maniqueísmo religioso de cara, limitante, bestial, isso furta de você grandes possibilidades, grandes potenciais, não é mesmo? O que é que é uma crença limitante? É uma crença que põe uma venda na tua cara, nos teus olhos, na tua alma, não deixa você progredir, você leva uma existência miserável, uma existência limitante, uma existência patética, por culpa de algo morto, algo totalmente insensato, sem sentido, por isso, que uma pessoa que se leva a sério, uma pessoa que busca compreender os mistérios desses multiversos quânticos, dessa polaridade, dessa quantidade de universos dentro do próprio peito, esta precisa colocar as crenças limitantes limitantes de lado, precisa fazer sucumbir tudo aquilo que existe, que reside dentro da alma, problemas, medos, ansiedades, traumas, ficções, afazeres, coisas, pessoas, sim, sim, olha, existem possibilidades, existem possibilidades em você, que se eu lhe contasse você, ia falar que eu estou louco, que eu vivo num universo paralelo, que eu vivo num conto de fadas, numa mentira, uma insanidade, numa insanidade, mas não é, é como as coisas são, é a realidade, a realidade ela é complexa pra cacete, muito complexa, o problema é que a realidade das pessoas é uma mentira, as pessoas estão doentes, estão adoecidas, estão totalmente desconectadas delas, da verdade, da realidade das coisas, o que nós temos hoje é um engodo, é uma mentira, é um projeto, um projeto de globalistas, da nova ordem mundial, de parcos homens, poucos homens, poucas famílias, uma minoria, demoníaca, ávida por poder, que quer escravizar pra todos sempre a humanidade, só que se eu abro a boca pra falar isso, as pessoas vão rir de mim, porque é loucura, a realidade para a loucura sistêmica moderna, não faz sentido pra essas pessoas, elas vivem numa insanidade, mas o que eu digo aqui que é verdade, pra elas é insanidade, pra elas é louco, pra elas não faz sentido, porque estão doentes, anestesiadas, apáticas, áridas, são desertos que pirambulam sob duas pernas, o que é um deserto? é um âmbito de demônio, um lugar que houve guerra, um lugar de destruição, um lugar de morte, é isso que as pessoas modernas são, desertos ambulantes, isso é um assunto que eu adoro, é um assunto que eu tenho me desenvolvido e eu tenho crescido em corpo, mente e alma, e conforme eu for me desenvolvendo nessas questões, irei trazendo vagarosamente pra vocês os upgrades, as melhorias, as possibilidades, mas a suma da mensagem é que vocês comecem desde já a combater as suas limitações e começar a crer no impossível, no improvável, nas fábulas, porque dentro dessas fábulas existem muitas verdades e verdades que para a tua mente, nessa estrutura que você se encontra nesse atual momento, para você será absurdo, absurdo, falo em mitos, falo em lendas, falo em fábulas, há um fundo falso em tudo isso, sim, dentro de algumas mentiras existem verdades deuses existenciais atemporais, somos deuses em faixados, deuses com d minúsculo, deuses, arquétipos, deuses, imagem e semelhança do Criador, então eu humildemente vos peço que, de primeira mão, combatam a religiosidade, combatam as crenças limitantes, para que vocês possam de fato atingir os seus superpoderes natos, para que as portas para navegar nesses multiversos quânticos, não só dentro de si mesmo, mas exteriormente existentes possam ser navegados, lembrem-se de uma lei, lembrem-se de um princípio criacional e quântico, você é responsável e você cria a sua realidade, sim, exatamente isso, você cria a tua realidade, conforme essas portas vão se abrindo, a sua mentalidade, a sua mente for se expandindo, você irá se assombrar com as possibilidades, no mais é isso, and stay hard!